...as suas residências. No Vale do Taquari, o nível do rio Taquari está a mais de 6 metros acima do normal. O rio, na altura do Porto de Estrela, está com 19,2 metros de profundidade. Com a cheia, 50 metros da ERS 129 foram invadidos pela água entre colinas e estrela. No Vale dos Sinos, por causa da chuva, o rio Paranhana quase transbordou no final da tarde de sábado em Três Coroas. A chuva deu uma trégua neste domingo e o rio não representa agora mais uma ameaça. O rio Caí chegou a estar 7 metros acima do seu nível normal. Durante a tarde de domingo, a água começou a baixar. O Arroio Cruze voltou a encher no sábado em São Leopoldo, assim como o Arroio Luiz Rao em Novo Hamburgo. Eles causaram pontos de alagamento nas duas grandes cidades da região metropolitana de Porto Alegre. A situação é preocupante nesses municípios e espera-se que o governo do Estado, com apoio da Defesa Civil aqui em Brasília, soluções sejam tomadas em relação a isso. Estão bloqueadas a RS 441, a RS 129, a RS 332 e uma estrada lateral, a RS 431. A chuva deste fim de semana deixa pelo menos quatro rodovias gaúchas interditadas nesta segunda-feira. E, entre as ocasiões, rios transbordaram e ocasionaram bloqueios. Em dois lajeados, o nível do Rio das Antas subiu e invadiu a estrada lateral, a RS 431, que leva ao município de Cotiporã. Também na Serra, a cheia do Rio Carreiro interditou a RS 441 entre Nova Prata e Vista Alegre do Prata. O nível do Rio Taquari também subiu e está a mais de seis metros acima do normal. E, na localidade de Linha Seca, no interior de Nomitoque, no norte do Estado, parte da RS 332 cedeu em razão do acúmulo de água da chuva. O trecho está em obras, foi sinalizado e o desvio é feito pela pista lateral da rodovia. São esses problemas que, com frequência, estão acontecendo, exigindo grande agilidade da Defesa Civil do nosso Estado e, evidentemente, também do país, que precisa agora adotar políticas de prevenção para evitarmos que a opção